O empresário e influenciador digital Maciel Carvalho é o principal alvo da operação Falso Coach, deflagrada nesta quinta-feira, 5 de janeiro, pela Polícia Civil do Distrito Federal. Maciel, que também se identifica como advogado e ex-pastor, é identificado pelos crimes de posse, porte e comércio ilegal de armas de fogo. Além de utilizar documentos falsos para adquirir e comercializar armamentos e munições. De acordo com a coluna Namira do site Metrópolis, Maciel já atuou como empresário de Jair Renan, o filho 04 de Jair Bolsonaro, além de ter sido o responsável pelo registro de uma ocorrência policial após a casa de Jair Renan, no Lago Sul, ser pichada por vândalos em 29 de setembro último. Maciel Carvalho também ministrou aulas de tiro para o filho de Bolsonaro e para a mãe de Jair Renan, Ana Cristina Siqueira Vale. A Polícia Civil do Distrito Federal, entretanto, descarta envolvimento da família do ex-presidente nos crimes investigados na Operação Falso Coach. A operação cumpriu três mandados de busca e apreensão. Em um dos endereços ligados ao empresário, funcionava uma loja de armas, munição e acessórios. Maciel Carvalho é dono da 357 Academia de Tiro e, segundo as investigações, estava em liberdade provisória e usava CPFs falsos para ocultar antecedentes criminais e conseguir o registro de CAQ, a sigla para colecionador, atirador desportivo e caçador. Uma rápida pesquisa na internet dá para notar que o tal influenciador digital é daquelas pessoas boas de marketing pessoal. Num site pretensamente de notícias, ele é apresentado como doutor Maciel Carvalho, expert em mercado financeiro. Há quatro meses, a Polícia Federal acusou a ABIN, a Agência de Inteligência Federal, de interferir em investigação sobre Jair Renan com o objetivo de prevenir riscos à imagem do então presidente Bolsonaro. A investigação em questão era sobre suspeitas de corrupção e tráfico de influência envolvendo o filho mais novo do ex-presidente. Em depoimento, um integrante da ABIN admitiu ter recebido a missão de obter informações sobre uma ação da PF envolvendo Jair Renan, acrescentando que o objetivo era evitar riscos à imagem do pai. Renan e o preparador físico Alain Lucena são suspeitos de facilitar caminhos na presidência da República para empresários que queriam receber dinheiro público. Legenda Adriana Zanotto